E o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica para orientar as equipes de atenção primária à saúde sobre a varíola dos macacos. O documento do Ministério da Saúde sobre a monkeypox informa sobre as características clínicas da doença, procedimentos a serem adotados na triagem e os tratamentos adequados. Aos profissionais da saúde é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual e ao paciente é indicado isolamento. O Ministério recomenda ainda a divulgação ampla das informações pelos gestores locais e as secretarias de saúde. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos e superfícies que foram utilizados pela pessoa doente. Para a varíola dos macacos não existe tratamento específico, mas de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidados e observação das lesões. O maior risco de agravamento acontece em geral para pessoas imunossuprimidas com HIV, leucemia, linfoma, metástase, transplantados ou pessoas com doenças autoimunes. Além de gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos de idade. E aí E aí E aí Obrigado.